Mais um Dios na estrada pra vocês. Falando baixinho aqui pra não fazer grito, porque aqui dá eco, viu? Olha aí, pessoal. Estamos aqui. Um famoso hotel da Serra Gaúcha que está em reforma, que vai virar um mega residencial. Enquanto de um lado acontecia a Guerra Fria, do outro, dois visionários compartilhavam de um grande sonho. José Luiz Correia Pinto e Péricles de Freitas Druk. Sabiam que ali era um lugar perfeito para se construir um hotel, uma vista privilegiada na Serra Gaúcha, sobre um lajeado de pedras. Só que não imaginavam o quanto esse hotel se tornaria importante naquela região. Foi ali que os líderes dos países do Mercosul se reuniram em 1992 e assinaram o Tratado do Mercosul. São eles. Inaugurado em 1978, teve suas atividades por 42 anos. Há rumores de que talvez ali seria um hotel cassino, mas nada de concreto, apenas especulações. Hoje, após três anos fechado, um grupo de investidores está reformando e ali será construído um grande resort de luxo. Olha só. Vou mostrar para vocês aqui a vista. Olha aí, ó. Vocês querem ver um... Ai, que gato! Olha aí, banheiro aqui, pessoal. Como é que é? Deixa a iluminati para vocês verem aqui. Isso aqui é um quarto, uma suíte do hotel, tá? Olha só. Estou falando baixinho, né? É para não dar eco, pessoal. Olha aqui, ó. Piso laminado, novinho, todo molhado, todo chocho. Imagina essa vista aí, pessoal. Olha só. Isso aí é a Serra Gaúcha. Está limpado em vocês aqui. Está meio embaçado ali. Deixa eu ver se vocês melhoraram. Olha aí, ó. Dança Aralcária, coisa linda. Vamos lá, pessoal. Tios na estrada. Mais uma exploração urbana. Galera, pensa em lugar top. Pensa em lugar top isso aqui. Olha aí, ó. Perdi a minha auxiliar. Cada quarto é assim, pessoal. Ele está sendo reformado. Ele vai virar um mega empreendimento, né? E vamos indo. Mais um pouquinho para vocês. Mostrar para cá esse lado aqui. Sem muito bretedo, né? Olha aí, pessoal. Novo Testamento. Olha aí. A Bíblia. Olha só essa vista aqui, pessoal. Mostrar para vocês que está em obras, tá? Olha só. Local enorme, pessoal. Olha só. Olha essa grama aí, verdinha. Está vendo? Imagina isso aqui no inverno. Coberto de neve. Coisa mais linda. É, pessoal. Isso aqui é canela na Serra Gaúcha. Vamos indo mais para lá. Mostrar mais um pouco para vocês. Olha aí, ó. Uma demarcação para a obra. Olha aí, ó. Ali já caiu a janela. Já retiraram as aberturas aqui. Não vou ali perto que eu tenho medo da altura. E para cá, pessoal. O que nós temos aqui? Mais um banheiro. Tem alguns andares ali que estão inacabados. Quero ver se eu consigo mostrar para vocês, tá? Olha aí. Estão vendo aí a vista dos quartos? Coisa mais linda. Olha o chão, pessoal. Olha que top esse chão aqui. Ai, eu queria esse chão na minha casa. Tá vendo? A dona encrenca sumiu. Foi abduzida. É que um pouco ela aparece. Vamos ver se aqui a vista é melhor, gurizada. Olha aí. Mais araucárias para vocês. Olha lá embaixo o bosque. Olha essa vista toda aqui, gurizada. Tios, na estrada. Mais uma vez. Olha isso aqui. Isso aqui é aquecimento. Olha esse aquecimento americano. É, por aí passa. Não sei se é óleo, se é água quente. Sei que é o aquecimento dos quartos. Tem um armário escondido. Isso é para alguém sair do armário. Aqui tem o outro quarto, gurão. Ih, está com a vista não perturbe. Tem alguém aí. Ah, aqui também já caiu a abertura, pessoal. Eles estão em obras. No momento estão em horário de almoço. Por isso que não tem barulho, tá? Olha aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue enxergar daqui. O cortineiro caiu já. É, eles estão retirando as aberturas, tá? Olha o tamanho do troço. Um dos hotéis mais famosos da Serra Gaúcha. Ele está mudando de nome. Ele ficou fechado por dois anos. Um grupo de investidores assumiu ele. E estão investindo fortemente. Essa parte aqui vai ser ou reestruturada, reestruturada, né? Para receber novos hóspedes ou proprietários, né? Se não me engano, vão ter... Vão poder adquirir lotes e apartamentos aqui, né? Olha só, pessoal. Tem alguém falando do The Walking Dead ali. Tem alguém lá embaixo falando do The Walking Dead, pessoal. E pra cá? Que que... Ai, que caiu tudo. Olha lá. Olha essa porta aqui, Trinho. É, o mofo está tomando conta aqui. Ó, as portas já foram retiradas. Outra vez que eu estive aqui, as portas ainda estavam nos locais. Ó, tem gente ali, não acho. Olha o tamanho dessa suíte, pessoal. Olha isso aqui. Tem alguém falando mal de quem está gastando dinheiro aqui? Vamos voltar, pessoal. Sem fazer muito barulho. A gente está aqui trabalhando. A gente pegou as pessoas conversando ali, falando mal de quem está gastando muito dinheiro nisso aqui. Pessoal, quem tem dinheiro tem que gastar mesmo. E a gente fica olhando e traz conteúdo pra vocês, mas é muito legal. Tem dinheiro, meu. Gasta. Gasta que a vida é curta. Oi, time de altura, pessoal. Ó, tem algum bicho aí, ó. Fazendo barulhinho. Deixa eu ver uma coisa, se não entrou meu zap aqui. Não, entrou meu zap. E a dona não creio que sumiu de novo. Ela é ninja, ela tem uma facilidade em desaparecer. Solta a bolinha de fumaça e puff. Tem silêncio. Tem que um pouco aparecer alguém na obra aqui. Nos bota pra correr, pessoal. Cadê ela? Pô, ela estava atrás de mim. Será que foi abduzida? Vamos voltar lá, ver se ela está lá. Tá lá. Apareceu. Trazer vocês pra cá. E daqui a pouco ela vem aqui. Um pouco ela aparece aqui. Né, pessoal? Tô falando baixinho, né? Vamos olhar nesse aqui. Vamos lá. Tem alguém batendo aí. O pessoal tá trabalhando. Mais um pouco do bosque. Você deve estar de saco cheio de olhar bosque, né, gurizada? Eu não vou gritar. Não posso. Eu sei que vocês gostam que eu faça gritendo. Né? Mas não dá, gurizada. Não dá. O pessoal tá descansando no horário do trabalho deles, sabe? Eu acho que eu vou deixar o meu tchit tchit tchau pra vocês. E vou ali buscar meu auxiliar. A gente tem trabalho a fazer aqui ainda, pessoal. Estamos aqui a trabalho. Pra quem não sabe. Ela sumiu de novo, pessoal. Mano, e agora? Gurizada. Eu vou dar um abraço pra vocês. Aquele abraço de tios na estrada. Make-up de N e o tchit tchau. Fui, Rui.